Yo, o que é, pessoal? Tietchan Paulo aqui e hoje estamos reagindo ao Seu Hiao aneya ceo da mingo, isso é incrível graça, eu reagi à versão a capella, mas um de vocês membros, tika, me enviou esse vídeo e ela disse isso é incrível, eu deveria definitivamente reagir então vamos fazer isso agora, incrível graça have eu não visto isso antes wow eu once was lost, but now I'm found was blind, but now I see this is so here in korea now saí si chul leno 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 eu acho que ela canta melhor em korea ela canta muito bem em duas línguas eu acho que ela canta muito bem 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 eu vou ver vocês obrigado tchau tchau tchau